Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu vim compartilhar uma novidade muito legal com vocês. Agora a gente tem uma nova parceira que é a Permabond. A gente estava torcendo muito para dar certo essa parceria porque a gente queria muito. Aí eu queria mostrar para vocês tudo que eles me mandaram. Gente, olha só que lindo o avental que eles me mandaram da Permabond, tá vendo? Olha só que lindo. Então para gravar vídeo, para fazer trabalhos e apresentações eu vou poder usar. Aí eu queria mostrar para vocês as colas dos outros produtinhos que eles me mandaram. Olha só que legal, essa super cola de artesanato é um silicone líquido. Essa cola aqui é aquela líquida que às vezes a gente usa para colar tanto EVA, isopor, espuma, madeira e papelão. Eu gosto muito dessa cola de silicone que a gente consegue usar em vários trabalhos. Aí também tem essa super cola de goma. Essa goma aqui é aquela impermeabilizante, sabe? Ela é aquela goma em color que a gente usa em materiais porosos, sabe? Para fazer a selagem. E também eles me mandaram... Ah gente, eu queria compartilhar muito com vocês essa cola aqui. Essa aqui é aquela de EVA mesmo. Eu gosto muito dela, já usei muito, muito nos meus trabalhos. Ela cola super rápido, é aquela cola instantânea de EVA mesmo. A adesiva instantânea. Gente, eu gosto muito dela porque ela não deixa mancha branca no EVA e ela não tem cheiro forte, não arde o olho, sabe? Eu estou falando por experiência porque eu já usei muito mesmo. Então assim, todas as vezes que eu usei não ardeu meu olho, não tem cheiro forte e eu gostei muito demais mesmo dessa de EVA. Para a gente que faz diversos trabalhos, que a gente precisa que cola na hora mesmo, sabe? A cola instantânea. Gosto muito dessa, muito mesmo, tá? Ela cola super rapidinho. E aí tem essa cola também aqui que é aquela cola de biju, tá? Que é para você colar bijuteria. Ela é bem legal, também. Aí também tem essa cola de tecido. Essa daqui eu não testei ainda. Eu vou testar. Algumas dessas colas que eu não testei, eu vou testando e vou mostrando para vocês aqui no canal, tá? Vou falando o que eu achei, o que foi que eu colei. Essa daqui, ó, é a cola de tecido. Eu não usei ainda. Eu quero testar, colar ela no tecido no EVA, tá? Eu vou colar o tecido no EVA e vou mostrar para vocês o que eu achei. Se por acaso vocês já usaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Para eu já ficar sabendo. Então, eu vou fazer a colagem, vou revestir o EVA com o tecido com essa cola. Depois eu mostro para vocês como ficou, tá? Aí eu trago o passo a passo também, se vocês quiserem. Aí tem as colas instantâneas da Permabond, ó. É bem legal porque tem, ó, a número 3, que é de alta viscosidade, a número 2, que é de média e a número 1, que é de baixa viscosidade. Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só mostrando para vocês a diferença de uma por uma dessas colas aqui, se vocês não souberem a diferença, tá? Comenta aí embaixo, tá bom? Aí eu vou anotar e vou trazer para vocês. Eu gosto muito porque dependendo da quantidade, dependendo do produto que você estiver fazendo, dependendo do prazo que você tem, você vai usar determinada cola, tá? Todas elas são a cola instantânea, tá? São muito boas, são ótimas. Ah, gente, outra coisa que eu gosto muito na cola da Permabond é que ela não entope, tá? Você vai usar ela e ela tem, ó, os biquinhos das colas são anti-entupimento, tá? Então, ó, você corta aqui e ela não entope. Eu também estou falando para vocês por experiência, porque eu já usei bastante e realmente não entupiu mesmo, tá? Você guarda ela assim, ó, na vertical, tá? E ela não entope. Aí eu queria mostrar para vocês também a extra, a cola branca, tá? PVA extra. Ela é para papel, madeira e isopor. Essa também eu não usei ainda, também vou usar, principalmente para isopor, que eu trabalho muito com isopor, como vocês já sabem. E vou trazer também para testar e vou trazer também para mostrar para vocês o que foi que eu achei, tá? Aí tem a cola universal, tá? Que cola tecido, renda, cor, cortiça, etc. Que também é muito legal para a gente que trabalha com artesanato. Também tem a borracha de silicone, que é para diversos tipos de trabalho, né? Ela é multiuso, você pode usar no box, caixilhos com vidro, junção de pia, etc. Que é aquela borracha mesmo de silicone, tá? Vamos ver o que mais. Aí tem a epóxi líquida, sabe? Aquela epóxi líquida, ó, uso profissional, epóxi líquido transparente. Bem legal. E também tem uma cola que a gente usa muito, que é a cola universal de artesanato, tá? Que cola plástico, tecido, couro, papel. Gosto bastante também. Quando eu for usar também, vou trazer para vocês e vou mostrar para vocês como foi a minha experiência, tá? E também tem a epóxi comum. Ela cola, molda, fixa, veda e solda, tá bom, gente? E eles me mandaram também a cola quente. Olha só que legal. Eles também têm cola quente, se você precisar. Então, gente, eu vou deixar todos os contatos da Permabond aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Super recomendo porque eu já usei muito, gostei bastante. Então, vou deixar todos os contatos da Permabond aqui embaixo para vocês entrarem, conhecerem. Vou deixar a fanpage deles para vocês irem lá, dar uma curtida na fanpage deles para vocês receberem sempre todas as informações, promoções, todas as informações deles vocês vão estar recebendo, tá bom? Quero agradecer muito a Permabond pela parceria, pela confiança no nosso trabalho. A gente está super feliz. Quero agradecer também sempre vocês que estão sempre acompanhando nossos trabalhos aqui no canal, tá bom, gente? Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir no vídeo, tá bom? Para a gente ficar sabendo. Comenta aí embaixo qualquer dúvida que vocês ficaram. Beleza, gente? Muito, muito obrigada. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho